Olha, 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 olha! Uau! Bota, bota, bota! Uau! 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 Aê! Vamos fazer boas novidades para vocês! Fechamos mais uma parceria aí pro nosso catarse! Sim, com a Maple Virus! A Maple Virus é uma editora nova aí que tá chegando no mercado brasileiro e eles já tão trazendo o For Sale, que é um jogo bem bacana aí pra quem gosta de... ...conhecido fora e tudo mais de carta. Jogo família, jogo social, né? E eles também tão com um projeto no catarse do jogo Nations, que é um jogão. Destaque em Essen nesse ano. É, e se eles conseguirem vai ser muito bacana. Então também dão uma consultadinha ali. Mas e o que eles fizeram pra gente? O que eles fizeram? O que eles fizeram pra vocês? O que? O que? O que? O que mesmo? É sempre o cutilo. Eles resolveram dar pra gente 10... 10 unidades do For Sale. Do For Sale! Isso! É bom pra quem e você? Você que contribuiu já com o nosso catarse no nível originalidade 6 pra cima. E pra você que ainda não contribuiu e estava em dúvida. O que que eu vou fazer? Será que eu vou ajudar? Será que eu pego esse nível? Ou eu pego esse nível? Pega o nível de 90 pra cima. Agora você já sabe. Porque você já sabe que vai participar da promoção que vai sortear 10 For Sale! Então vamos lá, pra deixar claro. Se você pegar 90 reais pra cima no nosso catarse... Qualquer nível acima de 90 reais... Você concorre a um sorteio de 10 For Sale! Mas ó, lembrando pra você que já contribuiu, você pode mudar seu nível. É só você alterar o valor, aumentar o valor e trocar o nível que você vai poder participar também. Não é exatamente trocar o nível. Assim, ah, eu contribuí com 20 reais e eu quero agora 90. Provavelmente você vai querer participar. Então você pode adicionar o complemento. 70 reais, por exemplo. Tem que adicionar mais uma contribuição sem nenhum nível. Que a gente vai entender. Você manda um e-mail pra gente. Ah, eu adicionei mais 70, agora eu quero nível camiseta. Por exemplo. A gente vai mudar pra você. Tudo certo, tudo beleza. É isso aí. Obrigado, Bipo Virus! Até a próxima! E fique ligado para mais novidades do nosso catarse, que está cheio de novidades por aí. Cheio! Tchau gal complico! Fique alto no lugar! Fique alto no lugar! Tipo levantado no 두theira novas vezes por exemplo.